Boa noite, Kuber, tudo bem? Boa noite. Bom, o segundo melhor ataque do campeonato, a mesma pontuação do Atlético neste momento, a diferença ali nos critérios. Eu queria saber de você a satisfação do treinador em ver a sua equipe marcar cinco gols numa noite, imagino que isso seja satisfatório para a proposta que você coloca na equipe, mas também se tem alguma preocupação, mesmo que seja pequena, por ter sofrido três gols nesse mesmo jogo. Não, é maior a satisfação, preocupação, não. Sempre há coisas para corrigir, mas já me lhe perguntaram muitas vezes, vocês mesmo, se preferia ganhar 1 a 0 ou 4 a 3, já lhe disse um monte de vezes que preferia ganhar 4 a 3, que a minha equipe faça muitos gols. Assim que, 5 a 3, me gusta mais ainda, não? Oi, Cudê. O jogo de hoje marcou a volta do Rodrigo Dourado. Você chamou o Dourado aos 24 do segundo tempo e colocou no lugar do Lindoso. Qual foi a tua ideia naquele momento? Quais foram as orientações para o Rodrigo Dourado? E uma segunda pergunta por gentileza. O Yuri Alberto ficou seis semanas fora por lesão, voltou agora aos poucos, fez um gol e já vai para a seleção sub-20. Você conversa com a direção para tentar a desconvocação do Yuri Alberto para você ter mais uma alternativa para a sequência de jogos que vem pela frente? Bom, é assim, começando por a segunda, sempre para o jogador ir à seleção. É um prêmio a como vem trabalhando ou a como se desempenhou. Então, é muito difícil que eu faça isso. Não sei se pode chegar a ser uma decisão da diretiva, mas não acredito. Sabíamos que estava a possibilidade de que Yuri Alberto seja convocada. Venia jogando na seleção de base. E, bom, veremos, trataremos de que nos dê o melhor até que lhe toque ir. Acho que se esforçou muito, se preparou muito bem, se adaptou ao trabalho. E, bom, havia sido uma lástima sua lesão, mas, bom, que lhe tocou ter minutos e, por sorte, fez um gol que sempre para um delantero é bom. Bom, com respeito a Rodrigo, feliz, feliz de que eu venho a pisar um campo de jogo. Sempre disse, um grande chico, um grande profissional. E, desde o meu lugar, o único que eu tento acompanhar, ou tentamos, como comissão técnica, os companheiros, os diretivos, acompanhar e tratar de respeitar os tempos para encontrar sua melhor forma. Hoje, a verdade, estava meio cargado, lindoso, e, bom, é uma alegria poder utilizarlo e dizer, seguramente hemos falado muito mais nas práticas, ou falar pessoalmente como se estava sentindo, mas é um jogador que não tem que dizer muitas coisas. Conhece a posição, é um grande jogador nesse lugar. E, bom, ojalá nos siga regalando minutos. Não sei se ainda está para iniciar um jogo, mas se seguimos trabalhando e respeitando os tempos, seguramente vai tocar jogar. Tudo bem, Tiacho? Parabéns por mais uma vitória no Brasileirão. Você, algumas semanas atrás, disse que não tinha como ganhar todas as competições, manter o foco em todas elas. Há pouco, o vice-presidente Alexandre Chaves Barcelos disse que o pensamento será jogo a jogo. Mas você vê uma das três competições, seja Brasileirão, Copa do Brasil ou Libertadores, com uma maior, não digo maior facilidade, mas com menos dificuldade. Que o Inter possa ter menos dificuldade para vencer e que assim o clube possa olhar com mais carinho para ela, Tiacho? Não, não o penso. Tratamos de ver o próximo partido e de ver quem são os que melhor estão, não é certo? Não, não há tocado usar muitos jogadores. São partidos muito difíceis, porque também mesmo no Brasileirão nos toca viajar, como no caso de ontem, que viajamos cinco horas de voo e agora temos cinco horas de volta. Então, há partidos que são viajar muito longos, similar ao que acontece com a Copa Libertadores. Mas, bom, a sinceridade que falei outra vez, que não nos vai dar para enfrentar três competições, mas vamos pensar no partido que vem, e, bom, é muito difícil soltar uma competição. Mentre podamos competir, nós vamos tentar ver. Kudê, boa noite. Parabéns pela vitória. Boa noite. O Inter não fazia cinco gols numa partida desde 2015 e fora de casa não fazia desde 2014. Queria te perguntar sobre essa sua vontade de atacar e matar o jogo mesmo com o placar já praticamente resolvido e o tamanho dessa vitória, ao mesmo tempo que o Atlético tropeçou em casa contra o Fluminense. Não, e não gosta ver no aí arriba. Lo repito constantemente. Não gosta competir. Vamos fazer o impossível para dar pelea. que nos vamos adaptando a as dificuldades que se vão apresentando e, bom, e tratar de ter a todo o grupo preparado de a mesma maneira para quando lhe toque jogar. De hecho, con três competências, como falamos anteriormente, seguramente lhe vai tocar participar a todos, né? E, bom, temos que estar preparados. Vuelvo a repetir, vamos tentar competir em cada partido. Hoje, creo que hicimos um muito bom jogo, que sempre, em todos os partidos, há coisas para corrigir, com as vitórias também, mas, bom, não é fácil fazer cinco goles e não pudimos fazer. Boa noite, Tchati. Mais uma vez, parabéns pela vitória de hoje. Vitória difícil aí no Recife. Eu queria perguntar o seguinte para você. Você começa a ter peças para repor ou até mesmo para trocar durante o jogo. Foi o que aconteceu hoje. Você tirou o Leandro Fernandes e o Abel Hernandes e colocou o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto. E lá atrás, quando você mesmo mencionou agora na coletiva sobre o Lindoso, você teve a opção de colocar o Rodrigo Dourado na volta dele. E quanto é importante você ter todas essas peças à sua disposição, até mesmo para manter o time mais avante, como você acabou de responder? Sim. Intentamos sempre... Ojalá podamos contar sempre com todos e poder tomar a leção que criamos como conveniente, não? Mas, eu vou repetir, o calendário é muito apretado, passam todas essas coisas sumadas ao problema com a pandemia. E, 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 de boa forma, a véss, temos que contar com a sorte de que, e, 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 que não se nos machuquem jogadores na mesma posição, ou que não tenerem nenhum contágio na mesma posição, como não há passado, e isso não há complicado muito alguns jogos atrás, e, 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 que, eu creio que estamos em um bom caminho, que podemos seguir crescendo como equipo, e é o que apontamos. Cudeia, boa noite. Você já comentou, já comentou aqui conosco da relação boa que tem com o São Paulo e com o técnico do Atlético Mineiro, e agora tá essa briga aí pela primeira posição, o Inter com o Atlético. Quando sobra um tempo, tens guardado um tempinho pra torcer contra o teu amigo, e como é que tu tá vendo essa disputa aí pelo primeiro lugar? Ah, esse é um grande amigo, este, hemos, ontem, hemos, hemos hablado, e, 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 um grande treinador, de, os melhores, não é certo? E, 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 que seu equipe sempre esteja fresca, e além da dinâmica que ele dá aos equipos, assim que isso vai ser um dos mais fortes, não é certo? Nós temos que, vou repetir, tratar de ir adaptando a cada jogo, ver quem são os que melhor chegam, e tratar de ser competitivo, às vezes vamos poder jogar melhor, como sempre digo, às vezes quando estemos completos, vamos poder jogar o que queremos, e quando não vamos poder jogar o que podemos, mas que vamos competir contra o que seja, não tenho dúvida. O Edenilson deixa com o Rodrigo Dourado. Eu queria que tu esquecesse um pouco a vitória, esquecesse um pouco a atuação, o papel do Rodrigo Dourado no time, mas explicasse para o torcedor qual a importância de um jogador do tamanho do Dourado para o elenco do Internacional conseguir voltar a jogar depois de um ano e três meses, o Dourado que até chegou a citar, que pensou que não poderia voltar a jogar. Qual o tamanho disso que aconteceu hoje aí em Recife? É muito importante, por isso digo que para nós a volta dele, porque quando acontece algo assim com um jogador, e o esforço que começa a realizar, e um vai acompanhando o processo, vai vendo como se esforça, como vai mudando seus treinamentos, como se vai adaptando. E, bom, o que falei eu desde o início com ele era ter um diálogo constante e ver quando ele se sentia de boa forma, o falei antes deste jogo, ele se sentia bem, obviamente que ele sente que ainda falta ritmo de jogo e é o normal, mas é um jogador que lê muito bem o jogo, que é muito posicional, que seguramente vai crescendo a medida que sume minutos, mas em isso que acompanhamos ele, temos que ter a tranquilidade de não avançar o processo. Como sempre digo, os processos tem que respeitarlos, seja de um juvenil na primeira divisão, de um jogador que teve uma lesão grave, como foi o de Rodrigo. Tem que respeitar os tempos, e, bom, é o que vou tentar fazer e acompanhar-lo da melhor maneira, e seguramente com o tempo vamos ver o melhor dobrado, mas não tenho dúvida que para nós a volta dele é importantíssima, e para a instituição. aqui não é só nomear um setor, nem comissão, nem jogadores, nem diretivas, nem torcedores, é um todo. Então, ojalá siga crescendo e o podamos utilizar cada vez mais. Oi, Kudê, vou usar uma frase tua para fazer a última pergunta. Hoje o Inter tinha nove desfalques, na partida o Inter vem tendo uma média de seis desfalques por jogo no Brasileirão. Hoje o Inter jogou o que podia ou jogou o que queria contra o Sport? Hoje eu acho que jogamos o que queríamos, ou seja, dentro do desfalques tínhamos jogadores de característica e podíamos fazer, sim, que tentamos distintas movimentações para sentirnos mais cómodos, volvimos a trocar dentro do jogo e, bom, é importante, não? Acho que nos sentimos, nos sentimos cómodos, há algo que a mim me pone bem, mais além da vitória, é que jogamos em casa, jogamos afuera, tentamos, nos respeitam, os rivales nos respeitam, tentamos sempre jogar com a bola, tentamos ser agressivos, tentamos chegar, a vezes nos sai melhor, a vezes não, mas fizemos um bom jogo e vamos, ou seja, vamos entendendo tudo que todos os jogadores, como disse anteriormente, são necessários, hoje, imaginate que por um desgaste, hoje tem que deixar afuera do artigo brasileiro e o brasileiro, e isso não, a nenhum treinador lhe causa graça, a mim, a mim também, mas o cansancio, prefiro perder um jogo e não vários, por exemplo, o Tiago, que levava seis jogos seguidos, e assim vamos a ir, necessitando de tudo, somos um grupo, temos ganas, como disse anteriormente, de estar aí arriba, de pelear por estar em os primeiros postos, e, 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 e Esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.